A CIDADE NO BRASIL Isso também A gente entra atrás de mim, William, aqui a formação Que eu vou passando, você vai passando tudo comigo, tá ligado? Tá muito fácil Olha o diabo, ele tá respirado lá embaixo já, puta que pariu, velho Deixa o saca tirar a minha É, tu deixando mesmo Ah, é que a gente vai comprar um joguinho ali com o D'Aterio, o TNT, eu não acredito Qual é o que eu gosto, velho É muito interessante Um monte de hacker, pelo menos Abriram o cabine? Aham William, tu em cima, mergulhando Vai lá Brake aberto Descendo Eu uso um homem de tiro de muito tempo, cara Eu sou acabejado pelo homem de tiro que eles vão comer E aí, William, aquele dia participou com o creminho lá que a questão da bala, né? Ah, tu cara, tu tava aberto Cadê o V? Puta, melhor que a entrada Chico já morreu Ah, a bala eu peguei Claro Porra, eu peguei errado, mano Chegou atrás dos caras Peguei um negócio Falou de que banho Porque ele vai vestir Que loucura, cara Eu entendo, aí os caras quentes Que caras quentes, que caras quentes, que caras quentes Que caras quentes Eu entendo, eu conheci Aí um PH que tava com o TNT, ele falou Ah, esse é uma menina bem nice Que ele é uma adolescente Eu devia ver Que ele é uma adolescente Ele vai ver Olha o chipmã, saiu o fogo lá Aí sim, William Aí sim Ah, mano Pegaram a... É mano Pegaram a botão Pô Pô Só peguei o navio Morreu, William? Morreu, mano Não arrumou minha perna sem água, velho Comprou minha frente Eu acho que eu perdi, velho Eu acho que eu perdi, velho Eu acho que eu perdi, velho Eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi É, eu perdi É, eu perdi É, eu perdi, eu perdi Ó, pode parar e atirar já, ô diabo Olha aí Mano Olha aí que que o diabo tá... Ai, caralho Ele veio atrás de mim, ô